Olá, voltamos com mais um vídeo da nossa série Terminando Undertale. Olá! Com o cara que tá chegando no final. E aí, já passou uma semana ou a gente não sacaneou os inscritos? Não sei, depende de você. Se demorou uma semana a culpa é da Reza, tá gente? Nossa, mas é um lugar robótico esse núcleo aqui. Telefone, voltou a Alphys. Está pronto? É isso, pega o elevador para o topo do núcleo. Com certeza vai ficar fechado. O que? O elevador deveria estar funcionando. Bom, vai para a direita e continua indo para cima. E a esquerda? Você não vai nem... Opa. É. Caminha pela direita. Ei, por que você não vai para a direita primeiro? Opa. Cuidado. Vai rindo. Ah, desculpa. Um magic. Vamos conversar com ele. Ele me interrompe conversando com ele mesmo. Ele está resmungando alguma coisa. 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 Ele me atordoou em minha defesa de mim. Por favor e obrigado. Ah! Está invertido. Eu ainda estou confuso. Tá bom. Isso foi perto. Por que tem tantos monstros aí? Digo, não é um problema, certo? A gente precisa continuar seguindo em frente. Vamos voltar. De onde esse abismo saiu? Você deveria ser capaz de andar por aqui. Ah, tá. Então, de fato, era o meu caminho. Era ela lá mesmo. Está tudo errado no núcleo. Nossa, que coisa cronotrigger. O telefone parece que você não pode prosseguir até você apertar o botão. Porém, os lasers vão ativar quando você apertar. Parece que eles vão vir nessa ordem. Laranja, laranja e azul. Entendeu? Mova-se até o terceiro deles. Vê o contrário. Azul, azul, laranja. Puxa vida, sorte que eu fiquei tão demorado. Oh meu Deus, você está bem? Me desculpe, eu dei a ordem errada para você. Tudo está bem, certo? Vamos continuar para a direita. Ah, ela só está dando a dica errada. Uma bifurcação. Um cruzamento. Tente ir para a direita. E aí? Eu acho que não dá muito certo se você não for na ordem dela. É. O cavaleiro, cavaleiro, bloqueia o caminho. Eu vou cantar para ele. E ele parece que está dormindo. Feche os seus olhos. Oh Jesus. Vamos ver. Ele observa quietamente. Eu perguntei sobre o dia dela. Não houve resposta. Good night. O bebê. O bebê. E ela bate com a... Ah, ela tem uma lua na testa. É a cavaleira da noite. Night night. Ah. Night night é tipo... Seria um... É um jeito de falar boa noite também. Boa noite, fofinho de falar. Isso. Ela fechou os olhos Sem o cara São estrelas cadentes O que que é? Cantar de novo É Eu acho que ia fazer ela dormir E ela tá roncando Você está bem? Por que você não foi pra direita? Você não confia em mim? Agora mudou, né? O jogo é filha da mãe Ele sabe o que eu vou fazer É a quinta Que ele me pega É a quinta já Puta Mais lasers Ok Eu não vou atrapalhar dessa vez Eu vou simplesmente desativar os lasers E deixar os passar Eles não estão desligando Eu não consigo desligar eles Tudo bem Eu tenho tudo sob controle Eu vou desligar a energia De todo o lugar aí Então você pode atravessar Ok Vai Por que que eu achei que isso não ia funcionar? Puxa Espere, pare A energia tá voltando sozinha Droga Isso não deveria acontecer Eu vou desligar de novo Quando eu desligar Se mexa um pouco E depois pare Ok? Você não vai se machucar Opa Opa Viu? Tenho tudo sob controle Tudo sob controle É nem só uma É em paz Você consegue Ok Você deveria Eu não sei Não parece com um mapa De forma nenhuma Me desculpe Eu tenho que Meu Deus O ar está cheio Do cheiro de ozônio E enche você De determinação Pera, 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 pera Pera O norte é o caminho do guerreiro A esquerda O oeste O caminho do sábio E a direita E qualquer caminho Leva ao fim Liga pra ela Liga pra ela Por que eu não tenho isso? Eu não faço endereço Tem duas dimension Pockboxes Eu não tenho a telefone Liga pro povo Ninguém atendeu Não, não tenho A leste e o fim Mas todos vão pro fim Sábio, guerreiro ou nada Ele falou só O do norte E do O oeste O do sábio E a direita É direto O fim Eu acho que Tem essa possibilidade E aí Vamos no sábio Então Vamos guerreiro Mega mesmo Se perca É Get Lost É a suma Também Mas E fique lá Eita Mas o norte Tá indo pro Eita Tá pra Sala do norte E o fim Se abrirá Eita O Insalot E o final Frog Appears Meu Deus Que mistificar Eu fiz algo misterioso E o final Frog Reconhece Que tem mais Do que aprender No mundo Uau E ele soltou Um Quachar Cheio de sentido E o insaloto E o insaloto Balança a cabeça De forma Desmissiva Olha Funcionou Sem arrependimentos Uh Vou consolar Eu consolei E falei E falei que ele Tá fazendo tudo Certo E ele Me disse que Está em paz E está em paz Acho que Funcionou Também Balançar Não Não Funcionou Vou orar Me joelhei E orei Por segurança Ele lembrou Da consciência Dele Ainda Há esperança Ah Droga Eu não quero Lutar mais Oh Oh Jesus Será que é por aí? Oh Caramba Agora Ficou difícil Qualquer Conversar Ah Nossa Senhora Que Nossa 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 Mas por que Que isso estaria errado? Está enchendo de bicho E tem outros caminhos Ainda Tá bom Não Mas pode continuar Pô Não era pra ter dormido Já? Será que você tem que Fazer alguma coisa Antes Acho que não Ah Agora Passa Tem um Glamburger Dentro da lata De lixo Vou pegar Bom Vou consumir Alguma coisa Fast food Pegar Pegar Glamburger Não Peraí Tem Mensagens Por que não Descansar E ter Um Lanchinho Delícia Resolva Resolva Esse puzzle E o caminho E o final Se abrirá Tá Nossa Sabe o que eu estou com receio Da continuidade do puzzle Depender de eu eliminar uma coisa Vou ter que eliminar um Ah Entendi Não É tentativa e erro Ok E aí Abriu O que será Eu estou dando gelo Ali Boa pergunta Eu não posso lutar Eu não posso pensar Mas com paciência Eu Farei o meu caminho Hum Acho que tem Tem as duas formas Tem aquele puzzle E tem Ah Tem sim Dentro da lata De lixo Sim Ih Será que eu devia voltar Comprar aquela chave? Ó O Sans Diz que tem Uma porta Trancada Lá na floresta Uhum Mas não tem Comprar aquela Mais Oh não Não Nossa Que eu ataquei Eu não sei Para o que seria A chave Mas Talvez seja bom Pegar Olha o que ela estava mesmo Para comprar Nas duas Meninas Lá do lado Do resort Ah é verdade Astigmatismo Eu acho que eu vou voltar A comprar Sim E aí Astigmatismo Vou desafiar Você Ele não gostou Que eu desafie Ele Então eu não vou Mexer com ele Finalmente Alguém Entende É só isso É só eu não Mexer com ele Astigmatismo Não se preocupar Em lutar Mais Ah tá Tem aquele Laser Eu desativei Ele Só que eu acho Que eu tinha Essa forma De desativar Ele também Entendi Acho Eu acho Também Peraí Será que tem Como eu voltar E aquele Aqueles lasers Estão desativados Acelera aí Reza Acelera aí Bom Vamos lá Então Agora com a chave Que eu não sei se vai resolver Alguma coisa Mas vai Só mexer com astigmatismo Que ele fica feliz Sim Eu não mexi Com você É tipo Não coçar o olho Faz bem Não aumenta O estigmatismo Acho que não mexe Com o olho Não atrapalha Os seus olhos Trás dessa Porta deve estar O elevador Para o castelo Do rei Você está cheio De determinação Eita É Ali é a última Volta Eu acho Também tem Um Oh Oh sim Aí está você Querido É a hora Do nosso Pequeno Pequeno show É finalmente É a hora De parar O robô Que não está O mal Que não funciona Direito Não Não funciona Reprogramação Fala sério Fala sério Isso foi tudo Um grande show Um ato Alphys estava Fazendo você De bobo Nesse tempo Todo E ela Assistiu Você Conforme Ela assistia Você Pela tela Ela ficou É Criou Vínculo Com a sua Aventura E ela Desespera Desespera Desesperadamente Queria fazer Parte disso Então ela Decidiu Inserir Ela Em sua História Ela Reativou Os puzzles Ela Desativou Os elevadores Ela me Alistou Para atormentar Você Tudo Para que Ela pudesse Salvar Você De perigos Que não Existem Tudo Para que Você Pensasse Que ela Fosse Uma Pessoa Incrível Que ela Não É E Agora É Hora Da Hora E Agora É Hora Nesse Momento Alphys Está Esperando Fora Da Sala Durante A nossa Batalha Ela Vai Interromper Ela Vai Fingir Que Vai Me Desativar Salvando Você Uma Última Vez Finalmente Ela Será A Heroína Da Sua Aventura Você Vai Considerar Ela Tão Tanto Que Ela Vai Conseguir Convencer Você A Não Ir Embora Ou Não Sabe Eu Já Tenho Já Estou Cansado Dessa Dessa Pagaçada Eu Não Tenho Desejo Em Machucar Humanos Longe Disso Na Verdade O Desejo É Entreter Afinal A Audiência Merece Um Bom Show Não Merece E O Que É Um Bom Show Sem Um Plot Twist Ei O Que Tá Acontecendo Aí A Porta Se Trancou Sozinha Desculpe Pessoal O Programa Antigo Foi Cancelado Mas A gente Tem Um Final Que Vai Enlouquecer Você Drama De Verdade Ação De Verdade Derramamento De Sangue De Verdade Do Nosso Novo Show É O Ataque Do Robô Assassino Ué Mas Ele 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 Falou Que Não Queria Matar Humano Pois É E Você Tá Amarelo De Cabeça Pra Baixo De Nova É Será Que Tem Que Atirar Nega Não Quero Matar Ele Sim Eu Fui Aquele Que Reorganizou O Núcleo Eu Que Contratei Todo Mundo Pra Matar Você Isso Entretanto Foi Um Plano De Muito Curto Prazo Não Exatamente Foi Muito Bem Pensado Pouco Visionário É Agora Foi Uma Boa Travessão Sabe Que Seria 100 Vezes Melhor Eu Mesmo Matar Você Metal Sério O Corpo De Metal De Venerar Escuta Querido Eu Vi Você Lutar Você É Fraco Se Você Continuar O Asgore Vai Pegar Sua Alma E Com Sua Alma O Asgore Vai Destruir A Humanidade Olha Só Acho Que Ele É O Único Que Não Tem Como Você Matar Será Porque A Carcaça Dele É Indestrutível Acho Que Tem Que Tem Um Gê Isso Provavelmente Que Vai Acontecer Se Continuar Dessa Forma Mas Se Eu Pegar Sua Alma Posso Parar O Plano Do Asgore Eu Consigo Salvar A Humanidade Da Destrução Claro Por Que Não Opa Tá 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 Tão Usando A Sua Alma Eu Vou Atravessar A Barreira E Virar A Estrela Que Eu Sempre Sonhei Ser Centenas Milhares Não Milhões De Humanos Vão Me Assistir Ui Metatom Glamour Não Terei Tudo E Se Algumas Pessoas Tiverem Que Morrer E Daí Isso É Show Business Eita Alguém Está Ligando Não Desista Tem Uma Última Forma De Derrotar O Metatom Eu Tô Trabalhando Nisso Ainda Então Não Me Julgue Ainda Mas Sabe Como Metatom Sempre Olha Pra Frente É Porque Tem Um Botão Nas Suas Costas Se Você Conseguir Virar Ele E Apertar O Botão Ele Vai Ficar Vulnerável Tem Que Isso É Uma Boa Forma De Virar O Metatom Vamos Tentar Virar Ele Eu Falei Metatom Que Tem Um Espelho Atrás Dele Que Um Espelho Certo Eu Tenho Que Parecer Perfeito Para O Grande Final Eu Não Vejo Cadê Você Mexeu O Meu Botão Oh Yes Ele Faltou Um Oh Yes É A Forma Final Ele Abriu A Armadura Se Você Mexeu No Meu Botão Isso Pode Significar Uma Coisa Você Está Desesperado Para O Lançamento Do Meu Corpo Que rude Para Sua Sorte Eu Estava Me Coçando Para Isso Por Um Bom Tempo Então Com Um Agradecimento Eu Vou Dar Para Você Um Presente Bonito Um Belo Presente Um Belo Presente Vou Fazer Com Seus Últimos Momentos De Vida Uau Absolutamente Bonitos Que Isso É Audiência Ali Eu Acho Que Sim Eu Falo Que Eu Não Vou Ser Atingido De Forma Nenhuma E Os A Audiência Aumenta Gradualmente Durante O Turno Do Metatown Luz Câmera Ação Oh Meu Deus As Perninhas As Perninhas Eta Tom Fazer Uma pose Você Fez Uma pose Dramática A audiência Concorda Drama Romance Derramamento Do Sangue Eu Achei Bom Não Violência Violência Fazer Uma Viradinha Eu Viro Destruir Faço Alguma Coisa Para A audiência Elas Estão Torcendo Para Sua Destruição Nesse Turno Eu Sou Ídolo Que Todo Mundo Quer Justiça Eu Come Comi metade De Um Baixo Sorria Para Câmera É Esses Metatons É Bom Você Destruir Metatron Fazer Mais Alguma Graça Isso Aumenta Mais A audiência Que eu Não Eu Espero que Você Tenha Teclado É Uma Pergunta Que É Uma Dissertação Uau O que Você Ama Mais Sobre Metatron X Or Zeno X Time Está Salvando A minha Resposta Para O Futuro Eu Não Vou Ser Atingido O Seu 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 Resposta Realmente Mostrou Para Todo Mundo Seu Coração Por Que Eu Não Mostro O Meu Eita Ah Será Será Que Você Bater No Coração Dele Não Sei Seu É Você Acaba Matando Ele É Um Jeito Eu Acho Que Sim Au Ele O Metaton Zinho Ah Tem Cheiro De Metaton Metaton Zinho Ele Joga Coração Zinho Em Você Hum Ele Está Só Aquecendo Meu Deus Meu Meu Deus Como Você É Uma pista De dança E Agora Será que Eu tenho que fazer a audiência chegar no máximo? Luzes, câmera, bomba Acho que essa eu vou ter que repetir É, ele parou Ah não Está subindo Ele está começando a dançar mais? Comendo lixo Menos 50 Está na hora da nossa pausa regulada pelo sindicato Happy 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 Great Time Isso aí vai bater em mim Nossa, ele está doidão Está doido Essa dancinha dele Deixa lá de novo Au Cuidado Não bate no coração dele Não Não, não bate É só desviar Meia hora, né? Desviando Eita Está incomodando Ele não tem braços Mas são corações Ele está desfazendo? Ou foi porque você bateu nele, será? Que que ela Braços? Quem precisa de braços com pernas como essas? Eu ainda vou ganhar Ah, você pode bater no Ui Ah Caramba Ah, eu comi comida da marca Comendo ao dia Como é? Você pode bater no bloquinho Não deu tempo Não lembro Ai Ele tem cheiro de minha tapão O show precisa continuar Ok Amor de Deus Chega Está quase Ui É, tem que subir mais Eu acho ainda Tem coisa subindo ali? Está subindo Ah, quando chegar no amarelo Vai ter É Você realmente acredita tanto em você? Nossa, essa bugou na cabeça A cor amarela do Mercy Tem que chegar no Tem que chegar no Amarelo Que inspirador É você ou eu E a gente sabe quem vai ganhar Veja o grande poder Da estrela da humanidade Eu desviei no limite dos pezinhos dele Nossa, se tiver que tendo que ganhar dele Imagina ele acertar esse coração sem tomar bomba na cara Chega Chega Ai, ele não tem pernas agora Dá um check nele pra ver Então, você É você a estrela? Você pode realmente proteger a humanidade? Chega Ui Ah, devia ter checado Ah, devia ter checado Ele está Oh, caramba E agora? Está acabando minhas comidas Minha audiencia estava caindo também Ah lá O ponto fraco dele é o coração É, fazer pose é a melhor opção Ah, caramba Ah, consegui Nossa Faltou pouco ainda Olha essa audiência Não, passou, né? É a maior quantidade de espectadores que eu já tive A gente atingiu o objetivo Um espectador sortudo vai ter a chance de ligar pra mim Antes que eu saia do subterrâneo pra sempre Vamos ver quem vai ligar primeiro Oi, você está na TV O que você quer dizer nesse nosso último show? Oh, fui Metatom Eu realmente gostei de assistir o seu show Minha vida é bem chata, mas Vendo você na tela trouxe alegria pra minha vida Eu não sei dizer, mas eu acho que esse é o último episódio Eu vou sentir sua falta, Metatom Eu não queria falar muito Não, espere Ele já desligou Gênero neutro Eu vou atender outra ligação Metatom, seu show fez gente tão feliz Metatom, eu não quero Não sei o que eu vou fazer sem você Metatom tem um coração Um buraco no formato de Metatom No meu coração no formato de Metatom Ah, ele não vai querer ir embora mais Todo mundo, muito obrigado Querido Talvez Seja melhor eu ficar aqui por mais um tempo Humanos já tem estrelas e ídolos Mas os monstros, eles têm apenas a mim Se eu for embora do Underground Se eu for embora, o subterrâneo vai perder o seu brilho Eu deixaria um vazio dolorido que nunca poderia ser preenchido Então acho que eu vou ter que... Como é que tá? Oh Deus, você tava dando umas ondas Ah, é? Eu vou ter que atrasar o meu grande... Minha grande estreia Além disso, você provou ser bastante forte Talvez... Forte o suficiente pra passar pelo vaso do ar Tenho certeza que vai conseguir proteger a humanidade É pro melhor, afinal A verdade é que... Essa forma... O consumo de energia dessa forma é ineficiente Em alguns momentos minha bateria vai acabar e... Bem... Eu vou ficar bem Chute a bunda deles E todo mundo, muito obrigado Vocês foram uma grande audiência Não... Eu consegui abrir a trava Vocês dois Oh meu Deus Metatom Você está Graças a Deus, são só as baterias Metatom, se você fosse, eu teria... Eu teria... Digo... Ei Não tem problema, sabe? Ele é só um robô Se você ferrasse ele Eu poderia sempre construir outro Por que você não vai em frente? A gente precisa... Não, não, conversei Tenta falar Mas tá tudo Tá sem bateria Ela precisa de um momento Ah, tá fechado Tá fechado É agora É agora que eu preciso do save point Esse vídeo tá ficando longo já Oh Jesus Desculpa sobre aquilo Vamos continuar Então você vai conhecer o Asgore Você deve estar bastante animado sobre isso Se finalmente, finalmente vai pra casa Mas tá tão contoso a conversa pra mim Espere Digo Eu... Eu ia... Eu ia dizer tchau e... Eu não consigo aguentar mais Eu menti pra você Uma alma humana não é forte o suficiente pra atravessar a barreira sozinha Preciso pelo menos de uma alma humana e uma alma de um monstro Se você quiser ir pra casa Você vai ter que pegar a alma dele Você vai ter que matar o Asgore Eita Me desculpe Não, mas daí E o meu pacifista? Tem que ter um jeito É a versão Metal Gear de 26k, né? Ah, do elevador Começar a musiquinha Snake Seven point Pelo amor de mim O lugar não me encheu de determinação Uau Depois dessa a gente tem que continuar no próximo vídeo Uau Até mais Uau Até mais Será que é o último? É o final e no próximo? Será? Eu não sei, eu tô chocada Com o quê? Com a situação... O save point não se preencheu de determinação A determinação, de fato, foi bastante perigosa Eu acho que acaba por aqui o jogo Porque não há determinação mais pra continuar Oh, meu Deus Então é isso Acabou a série Tchau, pessoal Não Não Não, não, não